Santa noite, queremos nos ganhar. Vamos, vamos Corinthians, Desta noite, queremos nas ganhar. Vamos, vamos Corinthians, Desta noite, queremos nos ganhar. Vamos cantar, caralho, vamos cantar. Vamos, Floristas! Esta noite... Teremos que ganhar! Vamos, Floristas! Esta noite... Teremos que ganhar! Vamos,走istas! Esta noite... Teremos que ganhar! Vamos, vamos polígios, essa noite teremos que ganhar Vamos, vamos polígios, essa noite teremos que ganhar Vamos, vamos polígios, essa noite teremos que ganhar Vamos, vamos polígios, essa noite teremos que ganhar